Estamos de volta então com o espaço parlamentar segundo quadrimestre do ano de 2021 que hoje recebe aqui o vereador Valmir do Parque Meia Lua do Democratas. Nós estamos sem máscaras, mas estamos cumprindo todos os protocolos de distanciamento e também de higienização do plano de governo do Estado de São Paulo. Valmir, estávamos falando a respeito do seu trabalho legislativo, falamos das comunidades mais carentes aqui da cidade, Lagoa Azul, Coração Valente, um pouco do Parque Meia Lua e agora eu quero mostrar para a população que está assistindo a esse programa um pouco do seu trabalho em imagem para que você possa comentar também sobre ele. Vamos colocar a primeira imagem do trabalho do Valmir? Confere comigo ali, Valmir. Foi lá no Residencial Santa Paula, me corrija se eu estiver errado, Valmir, eu queria que você comentasse a respeito desse ponto de ônibus, é isso mesmo? É, o ponto de ônibus ali no Santa Paula, o que acontece ali, que ali é o último ponto de ônibus, só que ali, a gente já pediu há muito tempo que o ônibus fosse lá, o que acontece? Dali até o final do Santa Paula, que o ônibus não vai, está dando 680 metros e o povo reclamaram. E aí não é justo o ônibus ir até ali e não chegar mais 680 metros. E aonde chega os 680 metros, os outros ônibus que vai levar o pessoal da empresa lá, o que acontece? Que vira lá. Então ele tinha que virar lá, porque quem está sendo prejudicado é o povo que paga a passagem, tem que dar 680 metros, fui lá com o carro e medi. Perfeito. Vamos para a imagem número 2, em relação aos trabalhos do vereador Valmir. Valmir, isso daí foi lá no bairro Porto Velho, onde você estava acompanhando as obras de manutenção das ruas. Conta para a gente como está essa situação, Valmir. Bairro do Porto Velho. É um bairro que já é bastante antigo ele, eu ando muito no bairro do Porto Velho e aí não vai asfaltar o bairro do Porto Velho, mas o Isaías está lá naquele local lá naquele dia, junto lá. O que acontece? O Isaías está ali, o prefeito. Aí vai cascalhar ele, vai passar o rolo e vai ficar mais coisa do asfalto. Até ver se aguenta, porque quando vem a chuva, quem aprova é a chuva, né? Ver se vai, não vai fazer buraco. Mas seria certo asfaltar. Mas por enquanto vai ficar daquele jeito todas as ruas do Porto Velho. Perfeito. Vamos para a terceira imagem da ação legislativa do vereador Valmir. Valmir, essa ação legislativa aparece lá no Rua Distrito Federal, lá no Jardim Rio Cumprido. Como que está essa situação? Aparentemente está sendo feito algo lá, né? Hoje, realmente já está fazendo a Rua Distrito Federal, que era a Rua São Paulo, Rio Cumprido. O que acontece ali, que quando pararam o asfalto do Rio Cumprido, na outra administração passada, ficaram a metade do Rio Cumprido. Aí o povo falou, haverá dor, mas não vai fazer. Eu falei, vai fazer. O Isaías está aí, nós vamos cobrar o prefeito para fazer isso aqui. Agora, graças a Deus, o Isaías já começou a fazer esse asfalto. Enquanto não acabar de fazer asfalto, a máquina vai ser asfaltada de todas as ruas do Rio Cumprido. Assim se diz o prefeito. Então, a verba está na mão da prefeitura, mas a realidade é asfaltar todas as ruas do Rio Cumprido. Aí vai ficar 100% asfaltado, porque até no momento é de 50% só de asfalto. Bacana. Vamos para mais uma imagem do vereador Valmir. Valmir, essa questão do canteiro central no Parque Meia Lua é discutido há bastante tempo. O que você pode dar de resposta para a população em relação a isso, Valmir? Esse canteiro é no canteiro central do Parque Meia Lua, Avenida dos Migrantes, que a gente, há tempo, a gente pede ali uma secrovia. Secrovia não é para o pessoal andar a pé, fazer caminhada. Só que eu também agora estou fazendo caminhada. É porque eu estou fazendo caminhada agora, eu já fazia caminhada. Mas por que? Hoje, a gente vai fazer caminhada, a gente fica encontrando carro e caminhão. É perigoso. Então, ali, quando eu destinei uma verba, que é a verba impositiva para fazer, o Edinho Guedes, que ele é da mobilidade urbana, ele falou, o vereador, tira essa emenda, coloque em outro lugar, porque ali nós vamos fazer essa secrovia com dinheiro do CAF. Então, vai fazer essa secrovia, diz que já arrumou a firma para fazer, está em silitação e, graças a Deus, retirei a minha emenda, põe em outro lugar, no Parque Meia Lua mesmo, e aí vai fazer essa secrovia com dinheiro do CAF, que está fazendo ponte, está fazendo as rodovias da cidade. Em relação, já que você tocou no assunto, em relação à terceira ponte, Valmir, você tem acompanhado, tem fiscalizado? Como que está a obra? Eu tenho acompanhado a terceira ponte, desde o começo, eu tenho foto, tem tudo lá no meu gabinete, eu coloco no Face, ela já está pronta, a terceira ponte. Só está faltando fazer as rodovias, interligam, para dar continuação, aí termina a terceira ponte. E terminando a terceira ponte, nós tivemos na audiência pública ontem, o prefeito falou, lá no Jardim Milho, isso aí vai ser terminado só em 2023, para interligar lá no Nova Esperança, 2023. Quando terminar em 2023, graças a Deus, o pessoal não precisa nem pagar pedaixo, entra na terceira ponte e sai e vai para Igarapé, esse primeiro de maio, 22 de abril, naquela região. Mas isso só em 2023, não é agora. Tem chão ainda. Tem chão ainda. Vamos para mais uma ação última, ação legislativa do vereador Valmir. Valmir, acompanha comigo lá então, lá no bairro Bandeira Branca, onde você havia pedido a troca das manilhas. O que ocorre nesse valetão aí, Valmir? Ali é uma tubulação, que é realmente ali, eu já estive lá há tempo, a água vem, não comporta no tubo, entra dentro da casa do morador, e aí o morador me mandou chamar lá, eu voltei essa semana, fiz até pedido de informação, hoje eu falei com o secretário da infraestrutura, ele falou, vereador, pode deixar, que a semana que vem, eu vou no local com você, para ver essa situação, e a gente vai no jeito de arrumar. Por quê? Não comporta o tanto de água, e entra dentro da casa do morador. Agora, tudo nesse mundo, eu vou dizer para você, não é pela idade que eu tenho, sempre o povo fala, pedir a Deus, quem sabe que por Deus, vai lá e vai fazer, e o morador, quando chover, não vai entrar mais na casa do morador. Valmir, essa última, a gente não tem foto, mas, deu para perceber nos seus temas livres, você falou um pouco desse assunto, que foi a obra de pavimentação, lá no Meia Lua, no Dr. Carlos, na Avenida Dr. Carlos Romeu, como que está essa pavimentação, Valmir, tem algum prazo para aquilo? Já está tudo pronto, lá, só falta esfaltar, enquanto não colocar, a ciclovia, ao lado, não vai ter jeito de esfaltar. E, tem certeza disso, o Isaías já falou, lá na audiência pública, no Parque Meia Lua, no dia 11 de nove, de 2021, que até o final do ano, vai ser tudo esfaltado, e aí já vai interligar, esse acesso, lá com o Parque Meia Lua, graças a Deus, uma boa palavra do prefeito, que quem tem que estar com a verba, é o prefeito, se eu tivesse, eu já tinha que ter feito, mas ele que está com a verba, então, já deixou claro na audiência pública, vai ficar até o final do ano, e final do ano, graças a Deus, está chegando, hoje, é 17 de nove, de 2021, quem já ficou 47 anos, sem isso lá, daqui três e meio, não vai ser nada, se Deus quiser, vai ser pronto. Já que a gente está falando, sobre pavimentação, Valmir, você também acompanha, os bairros rurais, aqui na cidade, que são muitos, inclusive, qual que é a situação, da área rural de Jacareí, e qual que você destaca, para a gente, que precisa de mais atenção, por parte do governo? Acompanho todas as áreas rural, da cidade de Jacareí, ponta a ponta, do lado de Santo Isabel, do lado de Jambeiro, faz diviso com Guararema, São José dos Campos, e Garatá, eu acompanho toda, Santo Isabel, Santa Branca, ando toda a zona rural, o que acontece, o que mais precisa hoje, é o bairro do Pinhal, porque as máquinas, estavam lá, aí não sei o que aconteceu, com as máquinas, aí fez outra solicitação, para as máquinas, ia voltar hoje, na sexta-feira, que ganhou a solicitação, e aí você é pronto, mais que mais precisa, o bairro do Pinhal, que está cheio de buraco, não consegue sair, daquilo lugar, e toda a zona rural hoje, vai ter que passar a máquina de novo, porque a hora que chegar a chuva, não tem jeito, de entrar na zona rural, com chuva, mas eu acredito, o jeito que está fazendo, com cascalho, cascalhando, passando rolo, vai dar certinho, e a zona rural, melhorou muito, mas tem muita coisa, para melhorar ainda, porque o povo reclama, eles têm toda a razão, de reclamar, eles pagam o PTU, certinho, eles têm toda a razão, de reclamar, e quem mora na zona rural, quando não é o barro, é a poeira, quando não é a poeira, é buraco, então eles não aguentam mais, por isso que eles falam, vereador, só você mesmo, vem aqui, mas já estou indo aí, e aí, falar nisso, eu tenho tempo para isso, porque eu chego aqui, dez para as oito, quando é nove horas, eu vou para a rua, deixo a Tânia aqui, que é a minha secretária, pego dois assessores, vou para a rua, tirar foto e mostrar, e o vereador tem toda essa chance de trabalhar para a cidade, porque tem gasolina, tem carro, tem tudo na mão, tem fotógrafo para levar, tem a TV câmara para fazer filmagem, não vai porque não quer, meu trabalho, do vereador Valmir, se Deus quiser, quero trabalhar desse jeito, enquanto eu tiver saúde, porque, não sei se nós vamos terminar, mas quero deixar uma frase aqui, vocês moradores, da cidade de Jacareí, vocês são meu patrão, e eu sou seu funcionário, por isso que eu faço, porque vocês pagam meu salário. legal, temos mais uns cinco minutinhos aí, Valmir, vamos falar mais um pouco do seu trabalho, tá, vamos então para a parte da Prefeitura, eu queria saber, qual que é a sua opinião, geral, sobre o trabalho da Prefeitura, até esse momento, nós temos pouco mais, de um ano, vamos colocar assim, aliás, quase dois anos, em relação à Prefeitura, do Dr. Isaia Santana, aqui no segundo mandato, qual que é a sua percepção, ela tem atendido as solicitações da Câmara, está faltando alguma coisa, qual que é a sua opinião, sobre a Prefeitura de Jacareí? A verdade é o seguinte, eu tenho, dizer a vocês, moradores da cidade de Jacareí, esse coronavírus, ele trouxe muito problema, não foi só para Jacareí, foi para o Brasil inteiro, todas as verbas, que era para gastar em outras coisas, gastaram da saúde do coronavírus, porque, tanto faz o vereador, quanto faz o prefeito, ou, o presidente da República, ou o governo do Estado de São Paulo, o que ele tem que fazer? Ele tem que salvar a vida, então, gastou muito dinheiro para fazer, por causa do coronavírus, mas, agora, não tendo esse coronavírus mais, se Deus quiser, tem que ficar esperto, com isso aí, Jacareí vai melhorar muito, eu tenho até falado, na audiência pública, quem fala é o prefeito, não é eu, tudo que mostra, que ele vai fazer, eu acredito, que a cidade de Jacareí, ela vai ser a melhor cidade, do modo paraíba, mas, para ver, isso aí, para acontecer, a gente tem que ver, para depois falar, mas, eu acredito, que vai ser o melhor, porque, se a cidade, hoje, parou um pouco, por causa do coronavírus, salvar a vida, deixou, para salvar a vida, dinheiro que tem, salvar a vida, mais nada, e aí, foi muito preocupante, mas, se Deus quiser, agora, eu acredito, que a prefeitura, vai investir, mais em obra, em rua, que está fazendo, que está faltando asfalto, e mais benefícios, para a população, porque agora, vai sobrar o dinheiro, mas, não sobrou dinheiro, para ninguém, não é só aqui, em Jacareí, em todo canto, todos os governadores, reclamavam, por causa disso, todos os prefeitos. Amir, para a gente fechar, esse programa, eu gostaria que você, falasse um pouco, da sua expectativa, para os próximos meses, até mesmo, para o ano de 2022, o que esperar, da Câmara Municipal, mas, principalmente, do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, por esse passar do tempo. Olha, eu acredito, que em 2022, nós vamos, a verdade, que todos os brasileiros, acreditam o seguinte, no próximo ano, vai ser melhor, realmente, já vem desde pequeno, olha, o ano novo está aí, vai ser melhor, então, em 2022, eu acredito, que a cidade de Jacareí, eu que convivo, andando com o povo, vendo a situação, da comunidade, porque eles pagam meu salário, é para isso, para trabalhar, eu acredito, que vai ser muito melhor, de que é 2021, porque, pelo menos, para mim, eu vou trazer uma recordação, triste, mas, para o povo também, será muito melhor. Valmir, muito obrigado, nossos pêsames, em relação a sua perda, mais uma vez, que a Câmara se compadece, em relação a isso, e também, muito obrigado a você, que pôde acompanhar aqui, o nosso programa, o nosso espaço parlamentar, segundo quadrimestre, do ano de 2021, esperamos que você tenha gostado, continue aí com a gente, TV Câmara, Jacareí, a TV pública da cidade. e aí, O que é isso?